Olá, muito bom dia! Tudo bem com você? Começa mais um SBT e você ao vivo! E olha, uma das coisas mais gostosas da vida da gente é comer, não é verdade? Ai, que delícia chegar em casa comidinha da mamãe, ou então cozinhar aquele seu prato, né, que você adora. Mas você já parou pra pensar quando a alimentação passa a se tornar um problema? E quando todas as refeições perdem a graça e viram uma preocupação? Então, olha, esse é o nosso tema de hoje, os distúrbios alimentares. E olha, eu já estou aqui com os meus convidados. A Milena, que é nutricionista, que vai fazer com a gente hoje uma marmita saudável. A Sandra, que é psicóloga, já está aqui comigo pra bater um papo sobre o nosso emocional. E o Dr. Roger, que é nutrólogo e também vai explicar pra gente como são os distúrbios alimentares, porque são muitos. Bom dia pra vocês, muito obrigada. Bom dia, Milena, que está no link. Bom dia, Tati, que está no link. Daqui a pouco a gente vai mostrar pra você uma marmitinha ao vivo pra você levar comida saudável pro seu trabalho, ok? E falando nos distúrbios, o que eu disse ali, comer é bom demais, né gente? Vamos falar sério, é um dos prazeres da vida, é muito gostoso, mas tem gente que sofre com isso. Tem gente que sofre tanto pra engordar, pra emagrecer, ou tem uma compulsão. E aquele momento da refeição acaba se tornando uma preocupação, uma coisa chata, uma coisa realmente preocupante às vezes pra família toda, né? Bom dia pra vocês. Doutor, me fala um pouquinho sobre os distúrbios. Quais eles são? Como que ele começa sutilmente? Como que a família percebe? É, basicamente existem três grandes grupos. E tem subgrupos também, né? O grupo principal dos anoréticos, a anorexia, a pessoa que tem dificuldade de se alimentar porque acha que está ficando gorda, né? E é uma deformação da imagem. A pessoa se olha no espelho e se vê com gordura que não tem, né? Então, é uma fixação mental. E tem o grupo, depois a gente comenta mais sobre isso. Aí tem o grupo também daquelas pessoas compulsivas. É um grupo que o inglês chama de binge eating. São pessoas que comem muito por compulsão, né? E tem as bulímicas, que são as pessoas que se alimentam, comem o que gostam. Quando percebem que são alimentos calóricos, que vão dar ganho de peso, provocam o vômito. Então, esses são os grandes grupos, né? Olha só! Tudo isso está ligado a aspectos do emocional, né? São doenças que devem ser tratadas com vários especialistas, né? Em várias áreas. O médico, o nutrólogo, o psiquiatra, o psicólogo, nutricionista. E ainda um apoio familiar muito grande nesses casos. Com certeza! E o pior problema é que às vezes ele se instala sutilmente em você e você não percebe. Não é uma coisa do dia para a noite. É uma coisa que vai crescendo. E a gente tem que achar a raiz desse problema. Não é isso, Sandra? Sim. Nós temos que sempre procurar saber a origem. A doença está lá. Ela já aparenta isso. Então, nós vamos na estrutura familiar. Então, nós vamos também na política social, na cultura, nos costumes. Então, nós vamos procurando saber o que está desencadeando e reforçando essa doença. E vocês consideram que tem, assim, uma faixa etária que realmente esses distúrbios, eles atacam mais ou mais homens, mais mulheres? Por exemplo, a compulsão, né? Às vezes, uma ansiedade pode despertar uma compulsão numa mulher ou não tem isso? Sim, principalmente. E aquele período pré-menstrual, uma compulsão muito grande por doces, por carboidratos de alto índice glicêmico, porque eles liberam a serotonina que dá saciedade. Quer dizer, dá um bem-estar, né? Então, uma falsa saciedade. Então, a mulher fica mais compulsiva por doces, por ação hormonal nesse período. E existe também, lógico, uma subdivisão do quadro das compulsões, o que eles chamam, em inglês, carbohydrate disorder, que é uma disfunção da ingesta de carboidratos. É a pessoa que corre muito atrás do carboidrato justamente para ter essa sensação prazerosa, né? Olha só, eu acho que eu sou uma delas. Ai, não fico sem o meu pãozinho, gente. Meu vício é o meu pãozinho, não tem jeito, né? Então, quer dizer que nós, mulheres, além de sofrer toda essa oscilação hormonal, além de ter, né, uma vida mais corrida, a gente ainda tem um peso a mais. Sofrer, isso, exatamente. Ter que ter o corpo perfeito, né? O perfeito que não existe, mas também tomar cuidado nessa fase de tensão pré-menstrual. Tem alguma coisa que a gente possa fazer mentalmente para tentar um equilíbrio nessa fase? Sei lá, algum milagre, Sandra? Não, milagre não, né? Mas saber controlar, né? A quantidade, eu acho que a quantidade é muito importante aí. Mas eu gostaria de voltar um pouquinho à sua pergunta, né? Então, nós temos em questão a idade, né? Geralmente, na puberdade, adolescência, começa a exigência do corpo, né? Aí, até os 40, 50 anos, né? Você percebe melhor esses transtornos, né? Ocorrem com mais facilidade, né? De acordo com as pesquisas que nós temos. A gente vai entrar depois em cada um dos assuntos, mas quando a gente fala de anorexia, geralmente a gente lembra das modelos de passarela, né? A gente já ouviu muito falar disso, anorexia e a bulimia também, né? Porque elas são muito cobradas em cima disso. Mas e no dia a dia, doutor? O que que leva uma pessoa a... Veja bem, a anorexia não é exclusivo das mulheres. Sim. Eu tenho pacientes homens anoréticos também. E não são modelos nem nada? Não, não. Nada? É oculto ao corpo, é a necessidade dele se sentir bem com ele mesmo, de acordo com a sua patologia psicológica, né? Ele acha, então, que ele tem que ficar cada vez mais magro. Se ele comer um pouco, aquele alimento tem força engordativa mais alta. E eles pesquisam na internet, eles estão por dentro de todos os alimentos com carboidratos de alto índice glicêmico, eles cortam, apesar de ter necessidade, né? Eu lembro um caso de uma paciente, só para citar aqui para vocês, que eu coloquei na frente do espelho e pincei o abdômen e falei, olha, isso aqui o que é? Ah, é a pele, doutor. Ah, muito bem. E o que é que tem embaixo? Ah, tem o tecido gorduroso, né? Falei, não, aqui no seu caso não tem, olha, aqui embaixo é músculos. Você não tem tecido gorduroso. Inclusive, era uma pessoa que sofria muito ao tomar banho, porque sentia muito frio. Se o pé ficasse fora da água quente, já começava a azular, por falta de irrigação sanguínea, pela vasoconstrição que o frio acarreta. São pessoas que têm que se agasalhar demais no inverno. Não tem a proteção do panículo adiposo, que é o tecido gorduroso, que dá estabilidade da homeostase, da temperatura interna. E existem muitas pessoas que já são magrinhas mesmo. Inclusive, pessoas desse tipo, tive casos de pacientes que fizeram escaras em glúteos, por sentar, não por estar acamado, por estar muito magro. Meu Deus, doutor. Apresentaram escaras em glúteos. Porque não tem a almofadinha mais para sentar. Meu Deus, olha onde chega, né? E a pessoa daí, mesmo assim, a pessoa não percebe, doutor? Pessoas que são internadas, são levadas a centros grandes. Em São Paulo tem centros especializados nesses tratamentos. Eu tenho uma paciente que já foi internada cinco vezes lá. O paciente de 1,70m, mais ou menos, com 34kg. Então, isso pode levar até a morte. De uma criança, né? Tem bulímicos que acabam entrando em óbito, por falência cardiorrespiratória. Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos se cuidar, né? Ou, perdão, anoréticos, na verdade. Entendi, pelo amor. Nossa, não, não, não. A gente vai falar mais sobre o assunto já, já. É um rápido intervalo e a gente já volta. Não saia daí. Estamos de volta com o SBT e você. E, olha, se você está de olho no meu look de hoje, eu vou te dar uma dica. Você é daqui de São José do Rio Preto? Então, você tem que conhecer a Contramão Moda Feminina. Olha, toda semana eu passo lá para pegar um look diferente. E ele sempre tem novidades. Dá só uma olhada nessa blusa que eu estou hoje. Ela é de viscose, muito gostosa, tem um ótimo caimento. E olha a estampa que gracinha, gente. São bailarinas. Uma mais bonitinha do que a outra. E eles capricham nas estampas, viu? Sempre tem uma estampa diferente da outra. Uma graça, né? Gostei, é perfeita para o dia a dia. Está amassadinha porque eu fiquei sentada ali na cadeira. Mas, olha, é uma viscose muito gostosa. E a calça é super quentinha. Agora, última moda, sem botão, não é? E, realmente, tem várias cores para você. Então, dá uma passadinha lá. Na contramão, moda feminina, que você vai ser muito bem atendido. E, com certeza, vai sair com um look novo cada semana. Agora, continuando aqui no nosso assunto distúrbios alimentares. A Tati foi conhecer a história da Aline. A Aline conseguiu emagrecer 50 quilos, controlando a ansiedade dela. Veja só. Para falar sobre esses distúrbios alimentares, pessoas que conseguiram se superar, mudaram. Na verdade, perder mais de 50 quilos. Imagina só, em mais de um ano, um ano e meio, digamos assim, sem fazer nenhum tipo de cirurgia. Somente regime. Foi isso que você fez? Regime não. Reeducação alimentar? Reeducação alimentar. E valeu a pena, Aline? Valeu. Muito. Aqui na mesa, você colocou um exemplo de comida que você... Por exemplo, um café da tarde e um café da manhã. O que seria que você aderiu aí na sua alimentação hoje? Ah, o café da manhã se resume nos farelos. É o leite desnatado, batido com a banana e o mamão. Olha a fruta que você desejar. Uma colher de farelo de trigo e uma colher de farelo de aveia. E antes, o que seria o seu café da manhã? Ah, uns três pãos. Leite. Com requeijão, com manteiga. Manteiga, com margarina. Mais margarina do que... Nem o pão, Lili. Margarina do pão, não pão com margarina, né? Almoço, muito arroz, muita carne. O que é hoje o almoço da Aline? Meu almoço hoje é até duas quantas de feijão, uma colher de arroz integral, salada à vontade, uma porção de legumes e um grelhado, ou um ovo cozido, ou um peixe grelhado, ou carne cozida. Cozido, nada de fritura. Só isso. Só isso. E depois é sobremesa, é uma gelatina sem açúcar, ou é uma fruta, um orgute sem açúcar. Aline, o que fez você tomar essa decisão radical de sair daquela Aline que comia de tudo pra passar pra essa Aline que tem uma alimentação saudável hoje? Ah, primeiramente saúde, que eu acho que é tudo, né? Segundo a autoestima. A minha tava lá embaixo. Quantos quilos você perdeu? 50. 50 quilos? 50 quilos. Só se alimentando corretamente? Se alimentando corretamente e exercício, né? Físico, caminhada, fiz muita academia, faço zumba. Antes eu não ia. Eu não usava um brinco, eu não passava um batom. E entrar também numa loja normal e comprar nem que for um M, um G, um GG de uma loja normal, não é preço que pague, né? Porque eu só comprava naquelas lojas especializadas e era sempre aquelas roupas pretas, né? Era preto. Pra tentar ir uma disfarçada. Usava roupa colorida nada, nunca. De jeito nenhum. Hoje até branco eu uso. Então quer dizer que com os 50 quilos foi embora uma linha antiga também, né? Foi. Tá vendo só? Você que tá aí assistindo, você vai conseguir emagrecer também. Basta ter força de vontade. Muita força de vontade, determinação é tudo. Que você chegue lá. Tchau. Parabéns, viu querida? Parabéns. Eu acabei de falar aqui, olha, que eu preciso ter a disciplina que você tem. Não só eu acho que pra gente emagrecer, mas pra gente ter uma saúde boa em primeiro lugar. Não é, doutor? A alimentação tá envolvida em tudo. E a pessoa tem que ter aquele foco, a determinação. Desde quando ela começou, ela ficou uma pessoa muito determinada. Ela falou, não doutor, eu vou conseguir, eu vou fazer. E todo mês ela acompanha, faz um ano e meio que a gente acompanha. Olha que bonitinha. E ela não muda aquilo que a gente preconiza, ela faz tudo certinho. Tá aí o sucesso, né? Olha aí, parabéns. 50 quilos. Beleza e saudável, né? Isso que é o melhor, né? O melhor de tudo. Como que a gente faz pra ter essa disciplina aí na vida da gente, Sandra? Ó, o que vocês estão comentando aí, eu achei muito interessante, né? Sobre a disciplina, né? Em primeiro lugar, aquilo que nós estávamos conversando. É ter dentro de casa esses alimentos, né? Não deixar ter muita coisa exagerada dentro de casa, né? Na dispensa, não exagerar muito na quantidade de alimentos. E outra, é ter o foco. Mas eu digo o seguinte, perca o foco do alimento. Perca o foco da comida, né? Então, fica sempre assim a pessoa, principalmente os compulsivos, né? Ai, o que eu vou comer? O que eu vou fazer com a comida? Então, fica sempre lembrando da comida. Então, tenha outro foco na vida. Tenha outros objetivos. Pense em outras coisas. Deseje outras coisas que não vão te prejudicar tanto. Então, isso é importante também. Aí você aprende a lidar, né? E descrever qual é o nível de ansiedade seu. Por que você tem que usar tanto a comida para você se sentir melhor ou satisfeito com a vida? Por que está tudo associado a essa alimentação? Então, vamos pôr o foco para outras coisas. Tá certo. É porque tem gente que só fica pensando, né? Sempre na comida. Isso, exatamente. Não é verdade? Será que eu estou comendo pouco? Será que eu estou comendo bem? Então, está sempre em volta do alimento. E, às vezes, eles acabam se presenteando com comida. Falaram, agora eu vou passar em tal lugar e vou comprar uma comida de presente para mim. Olha aí. Então, vamos perder um pouco esse foco, né? Com certeza. Usar o alimento como fonte de nutrição. Como eu estou me alimentando para o meu corpo. Eu não estou, assim, comendo só. E é interessante esse aspecto da compensação, o se presentear. Isso é ruim em um aspecto. Às vezes, a pessoa faz uma dieta a semana inteira, certinha. Bom, eu mereço esse fim de semana, sair, comer minha pizza, tomar chope e tal, parará. Ou seja, ele recupera o peso da semana. Não tem jeito. Então, é uma judiação. Então, pessoas que não conseguem sair do peso por causa disso. Você fala, não, doutor, eu faço certinha a dieta a semana inteira. Eu falei o final de semana. Ah, bom, também eu tenho que ter minhas regalias, relaxar. Não tem que ter, não, não, não. Vamos lá, não adianta nada, né? Mas a coisa pode ser, por exemplo, fazer uma coisa mais, assim, severa nesse sentido, num primeiro mês, para dar um impacto no metabolismo, para acelerar o metabolismo. Para também se desvincular desses agrados e da sua fixação nos alimentos. Aí, num segundo mês, dá para sair, comer sua pizza e tomar cervejinha. Entendi. Mas aí, o metabolismo já acelerou. Já, já, já. A pessoa já começou a se adaptar a fazer o esporte. Aí, ela gasta no exercício físico, pode comer a pizza com a cervejinha à noite. Moderadamente. E é o hábito da gente, né? Ele não vai mais comer daquela quantidade, ele vai se sentir mal. Porque ele passou um mês, né, educando. O importante é quebrar o vínculo com o alimento. Entendi. E o hábito também, né, gente? Porque às vezes tem aquele hábito. Todo domingo tem um churrasco. Todo domingo tem... É dia de comer um churrasco. Mas você até pode ir nesse churrasco. Você até pode comer um pouco. É claro, você ficar... Se privar de tudo, não. A sua vida continua normal. Você tem a sua vida social, sim. Só que a quantidade, né, vai diminuir. E o nível de ansiedade, ele vai saber lidar muito bem com isso. Olha só. E o fato que a reeducação alimentar é o melhor programa de emagrecimento. Não tem risco. Porque a pessoa vai se reprogramar mentalmente aos tipos dos alimentos adequados. Não supervalorizar aqueles hipercalóricos, aqueles de alto índice glicêmico. E olha só. Ou lipídicos. E dá, viu, gente? E é barato. Melhor de tudo. Agora, a gente vai falar com a Tati. Mostrar uma dica especial. Pra quem quer ter uma alimentação saudável. E o melhor, sem neura, né, gente? Vamos comer bem, sem neurose, sendo feliz. A Tati está ao vivo junto com a Milena, que é nutricionista. E ela vai dar uma dica muito especial pra gente. Bom dia pra vocês duas. Bom dia, Milena. Bom dia, Milena. Milena tá aqui do meu lado, né? Bom dia, Mira. Bom dia, pessoal que tá no estúdio. Sabe o que é legal, Mira? Hoje nós estamos em família, não é, Milena? É, verdade. Manda um beijo pra sua mãe, a Sandra. Beijo, mãe. Se fala que é mãe, gente, da Milena. Olha que chique. A Milena veio aqui pra mostrar pra gente sobre esses alimentos saudáveis. Isso mesmo. E como que a gente pode fazer isso? Por exemplo, eu quero congelar tudo. Eu preciso comer, só que meu dia a dia é corrido. Eu não consigo ter uma alimentação balanceada. Isso não é desculpa? Não, isso não é desculpa. A gente tem que se organizar, né? Ter uma disciplina pra conseguir ter uma alimentação saudável. Muito bem. O interessante sempre é pegar um dia. Um dia livre seu. Um sábado, um domingo. E aí se organizar pra semana. Pra semana toda. Isso. Já organizar certinho o cardápio que você vai consumir durante a semana. Exatamente. Por exemplo, mostra aqui pra gente, Silvinha, tudo que a gente tem aqui. Isso aqui, por exemplo, seria o cardápio de uma marmita, Milena. Vai explicando pra mim. Pode mostrar. Isso mesmo. O que nós teríamos aí? Então, a gente pode ver que aqui tem várias cores diferentes. Assim a gente consegue aproveitar vários nutrientes, vitaminas, minerais diferentes dos alimentos. Então aqui a gente tem um filé de frango grelhado, um brócolis cozidinho, o purê de mandioquinha, uma seleta de legumes. Aqui a seletinha de legumes. Essa daqui. Aqui a couve refogada, né? Esse daqui é uma carne moída. Acredito que seja um patinho, que é uma carne magra. Essa aqui. E aqui uma seletinha, uma salada e uma outra saladinha de folha. Isso, uma folha crua, né? Legal. E a gente tem aqui também uma mandioquinha que foi pré-cozida. Sim, pré-cozida. Porque pré-cozida ela fica mais fácil pra você congelar, você pode guardar os nutrientes. Como funciona, Milena? Isso, o interessante é a gente fazer o branqueamento dos alimentos, pra gente ter um pré-preparo antes, pra na hora de consumir ficar mais fácil, mais prática. Então ela foi pré-cozida. Quando ela começa a ferver, a gente deixa ela al dente, desliga o fogo, né? Escorre toda a água quente. Depois a gente coloca ela em imersão com a água gelada, de preferência com umas pedrinhas de gelo. Olha que dica interessante, porque assim, na verdade eu congelava também, mas eu congelava ela crua. E aí às vezes na correria, até você cozinhar, tudo fica mais complicado. Eu trouxe até aqui a água, porque aqui é como se eu tivesse acabado de tirar da panela. Como que eu faço, Milena? Pra dar esse branqueamento. Aí a gente pode colocar a mandioquinha dentro do recipiente, né? Sim, num recipiente que eu consiga cobrir. Isso. Coloca o tanto de água necessário, né? Isso. Água com gelo. Água com gelo, né? Com a pedrinha de gelo. Até cobrir todinha a mandioquinha ou algum outro tipo de legume que você preferir. Que bacana. E por quanto tempo eu preciso deixar? Por exemplo, eu tirei do fogo agora a minha mandioquinha ou a mandioca, que seja... O brócolis também, né? O brócolis também. A batata doce. A batata doce. Beterraba, cenoura. Todos os alimentos, é possível fazer o branqueamento pra congelar? Não, essa é uma forma de branqueamento dos legumes. Dos legumes. Os legumes são mais indicados, né? Porque a gente não come ele na forma crua. Então, depois que você colocou aqui, ficou bem gelado, aí você retira a água, escorre toda a água do legume. Certo. E aí você embala num saco plástico, né? Sem ar. E também... Ou então num pote de plástico. E você pode colocar ali no congelador e consumir tranquilamente depois. Tranquilamente. Aí você retira um dia antes, coloca na geladeira, né? Pra resfriar ela, o legume e depois coloca no microondas. Que legal. Eu comentei com a Milena, porque eu já tentei fazer os testes pra congelar e descobrir que não tava dando muito certo. Eu perguntei da cenoura. Aqui tá raladinha. Mas teve uma vez que eu falei, ah, vou tentar guardar a cenoura inteira. E eu guardei ela inteira, mas crua. E não deu certo. Se eu fizer o branqueamento, funciona? Funciona. A cor também permanece, a textura. Fica bem gostoso. Ah, tem até um segredinho, o brócolis, pra ele ficar com aquela cor bonita, né? Verdinho, não ficar pálido. É o branqueamento. É o branqueamento. Gente, muito interessante. Tudo prático, rápido. E você conserva, congelando, porque a dúvida é a seguinte. Muitas vezes a gente congela esses alimentos e a gente imagina que os nutrientes vão embora. É assim? Não, não é assim, não. O que pode evaporar, oxidar, no caso, é a vitamina C de alguns alimentos, né? Mas, no caso dos legumes em si, o interessante é sempre trabalhar com a forma de branqueamento. Gente, muito interessante. E o mais legal de tudo, como eu já disse, é possível fazer, você montar a sua marmitinha pra poder levar ela saudável. Daqui a pouco a gente vai mostrar como montar a marmita, se é no de plástico ou de vidro. Mas, por enquanto, vamos aqui. Aqui a gente tem também uma folhinha dentro de um pacotinho que foi colocado pra guardar. Essa é a forma correta, Milena? Correta. Ela foi lavada, né? Sim. Picadinha e ela foi armazenada num saco de plástico sem ar. E depois, ela não é congelada, ela fica resfriada na geladeira. As folhas, não é possível congelar nem fazer branqueamento? Não, porque elas queimam, né? Em baixa temperatura. Muito bem. Então, eu sempre posso fazer assim? Ou se eu quiser deixar numa tupperware, talvez, pra consumir, eu também posso? Pode, pode deixar numa tupperware. Bem lavada, sempre lembrar de lavar, retirar os resíduos todos e colocar numa tupperware, num patinho de plástico. Gente, adorei. Agora, daqui a pouquinho, a gente vai pegar tudo isso daqui e transformar em uma marmita deliciosa. Milena, aguarde. Daqui a pouquinho a gente volta. Até já, já. Tchau. Tá vendo só quanta dica interessante? Dá sim pra gente se alimentar bem, é só ter disciplina, é ter foco. E olha, é dormir bem também, viu? Que faz toda a diferença. Eu quero falar com você agora da Colchões Doctors. Eles entendem de qualidade de sono. E você já parou pra pensar se você tem dormido bem, se você tá acordando disposto? É claro, né? Que quando a gente dorme bem, acorda bem, tem um dia muito mais produtivo. E a qualidade de sono é fator principal pra Colchões Doctors. Eles aliam, sim, a qualidade com o preço muito bom, porque eles são indústria. Então, quer dizer, você compra um produto de qualidade pagando preço de fábrica. E a Márcia mostra essa super oferta pra gente direto da loja. Bom dia, Márcia. Olá, bom dia, Mira. Hoje eu vim falar de qualidade de sono. E olha que de qualidade de sono a Colchões Doctors entende. Pra você que gosta de um colchão macio e confortável, somente nesta quinta, sexta e sábado, este lindo conjunto de box mais colchão, feito com molas ensacadas. Sabe aquelas molinhas que você deita de um lado e não tem movimento nenhum do outro? Sabe por quanto? 12 parcelas de R$ 79,90 mensais, feita no seu cartão de crédito. Somente nesta quinta, sexta e sábado, em todas as lojas da Colchões Doctors. Ligue agora, 17-3014-1999 e a Doctors vai até você. Obrigada, Mira. Obrigada a você, Márcia, por trazer sempre uma oferta interessante pra gente. Olha, você que tá em casa, não perca mais tempo. 30-14-1999 ou você vai correndo em uma das lojas da Colchões Doctors. Ou melhor, não quer sair de casa, tá friozinho, você pode comprar aí do seu computador através da loja virtual e fazer o seu pedido agora. Acesse colchõesdoctors.com.br, escolha o seu produto, faça o seu pedido ou ligue no 3014-1999. Tem que prestar atenção na qualidade e na condição da cama que você tá dormindo, não é verdade? Então aproveita. E a gente vai pra um rápido intervalo e a gente volta já já falando de mudança de hábito, disciplina e dos distúrbios alimentares. Como engordar e como emagrecer com saúde. Voltamos com o SBT e você ao vivo, direto de São José do Rio Preto. Hoje falando sobre os distúrbios alimentares que, olha, mexem com a vida de muita gente, viu? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre a anorexia, sobre a bulimia, tratamentos e os sintomas também que são importantíssimos, né? Mas antes eu quero falar com o Marcelo Casagrande, lá em Araçatuba, porque ele já está trabalhando desde cedinho, preparando o jornal Primeira Edição, que começa daqui a pouquinho ao meio-dia. Bom dia pra você, Marcelo. Oi, Mira. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Preciso assistir, viu? Ao programa de hoje eu não consegui acompanhar ao vivo, vou ver no Facebook depois. Esse assunto aí de distúrbios alimentares, de peso é bem complicado. Vou até revelar pra você, Mira. Em quatro anos e meio, mais ou menos, que eu saí de casa pra morar sozinho, eu ganhei 30 quilos. Uau! 30, Marcelo? Mas não parece, engana bem, viu? Tá bem assim, eu acho. É o terno que disfarça um pouquinho, viu? Nada como um pretinho, né? E o jornal de hoje, como que tá, Marcelo? É, Mira, infelizmente falando de criminalidade, viu? Polícia Militar prendeu aí quatro homens suspeitos de tentarem furtar caixas eletrônicos de uma agência bancária em Clementina. Eles usaram, pessoal, várias ferramentas aí, inclusive uma furadeira pra arrombar os equipamentos. Mas a PM chegou mais rápido do que eles imaginavam e todos foram presos aí antes mesmo da fuga. Daqui a pouquinho eu trago os detalhes dessa história pra quem tá aí em casa. Vamos falar também, gente, de um problema em Martinópolis. É uma situação que nós estamos acompanhando aqui no nosso SBT interior. A gente voltou a esse conjunto habitacional de casas populares, viu, gente? A gente esteve lá no mês passado, a prefeitura deu prazos pra que os problemas fossem resolvidos, mas pra variar, né, como é de costume do poder público, a promessa não foi cumprida. O que que tá acontecendo, que já estava acontecendo e agora tá ainda com mais frequência? Vandalismo nas casas que estavam praticamente prontas. Pessoal esperando aí há quase três meses, mas continua tudo desse jeito e o povo tá desesperado. Muita gente sem condições pagando aluguel, enquanto as casas estão sendo destruídas aí pelos vândalos. Daqui a pouquinho nós contamos o desenrolar dessa história. E olha só, hoje, toda quarta-feira, né, é dia de falar de saúde aqui no nosso SBT interior. O assunto de hoje é o inverno, né, a chegada do inverno. A temperatura já caiu um pouquinho, né, da madrugada de ontem e também na madrugada de hoje. O que acontece? As doenças alérgicas aparecem ainda mais, né, e quem sofre com elas também enfrenta dificuldades em outros períodos do ano. Mas nessa época tem que ficar atento. Por quê? A gente tira cobertor do armário, tira aquela blusa que tava lá no fundinho do armário, tem muito ácaro, tem muita poeira e, claro, a saúde acaba ficando sensibilizada. A gente falou com especialistas que trouxeram dicas pra gente e eu conto quais dicas são essas a partir do meio-dia no nosso SBT interior, primeira edição, Miriam. Tá todo mundo convidado, viu? É isso aí, ninguém vai perder, não, porque são várias dicas e é importante mesmo, né? Essa hora a gente começa a fuçar lá no guarda-roupa e é bom saber o que tem que fazer pra não ficar doente, né, Marcelo? Obrigada, viu? Um bom jornal pra você. Até meio-dia. Obrigado, Miriam. Um beijão pra você. Beijo, tchau, tchau. E a gente continua por aqui falando dos distúrbios alimentares. E eu tava falando com o doutor, existem dois distúrbios que são, posso dizer assim, doutor, relativamente modernos? É. Que é a? Então, a vigorexia. Tá mais voltada ao pessoal que curte muito o corpo físico, é o pessoal que frequenta a academia, praticamente todo dia da semana. E então eles acabam, muitos, né, enveredando por caminhos escusos, não corretos, né? Tomam substâncias, inclusive, proibidas. E então isso é um problema. Então a pessoa, pra querer ter um corpo mais musculoso, com baixo teor de gordura, se vale a uso de hormônios que não são aceitos pra esse fim. Ou seja, exageram. Exato. E se automedicam, né? Eles se automedicam e ficam muito preocupados com o corpo. Então estão todo momento vendo se o músculo tá mais firme, se não está. Então estão sempre voltados, se olhando no espelho. Isso é um distúrbio, então? A própria vida social deles é ir à academia. Olha só. É um distúrbio, é considerado um distúrbio. É um distúrbio, quando chega nesse nível, sim. E a pessoa que, até brinquei, né, agora, Frivão, aprender a fazer uma marmitinha sem neura, né? A gente brinca na neura. Mas tem pessoas que são completamente fissuradas por comer somente alimentos saudáveis. Isso também é um distúrbio, doutor? Também, então. São as pessoas que não necessariamente estão envolvidas com o aspecto de musculação, de ganhar massa magra, de músculos, né? Mas são pessoas que são muito bitoladas e só pensam em comer alimentos saudáveis. Então não tem uma exceção, não tem uma festa. Então são pessoas que ficam, assim, socialmente até inconvenientes em relação aos amigos. São pessoas que já não têm aquele convívio social agradável porque são, assim, chatas, né? É, eu ia falar isso agora. É o que ela está dizendo, né? Eu li no Face esses dias. Seja o que você quiser ser do jeito que você quiser ser, só não seja chato. É verdade. É verdade. Porque aí envolve um monte de coisa, né? Tem até relacionamento que termina, tem família aí que briga. Porque eu acho que para os dois lados, né? Quando há exagero, é negativo para todo mundo. É, sai do equilíbrio, né? O que você estava colocando da comida natural. Então tem pessoas, tem grupos de pessoas, não é um grupo muito grande, né? Mas que são a ortorexia. Então a pessoa fica, assim, fissurada mesmo, obcecada com alimentos só, unicamente orgânicos. Então, às vezes, eles vão numa festa, não é orgânico, eles não chegam perto da festa, eles vão embora. Mas não sente vontade? Essas pessoas, será que... Eles se negam. Eles se negam. E briga com as pessoas em volta, chega a discutir, né? Tentando convencer todos a comer somente aquilo. E se ele provar de alguma comida que não seja orgânica, ele acredita que ele vai passar mal, que ele comeu um veneno. Então ele entra num processo também de sofrimento muito grande. Puxa vida! Eles também sofrem. É interessante aquelas também que se voltam a certos tipos de alimentação como macrobiótico. Então ele não aceita outro tipo de alimentação. Eu lembro do tempo de faculdade, eu tive um colega. Eu até iniciei almoçar, pelo menos, macrobiótica, para sentir um mês, assim. E ele se empolgou, foi vários meses com a macrobiótica, almoçando e jantando só na macrobiótica. E a gente ia em festas, então ficava uma pessoa chata, porque não comia nada. E não tem outro assunto, né? É, e só... nem dava certo sair para jantar, porque só se fosse em restaurante macrobiótico. Entendi. Fica muito bitolado. Aí tem que achar uma outra pessoa macrobiótica para os dois viverem juntos. Não seja errada comida orgânica, não. Mas você não pode ser obcecado. Exato. É, a obsessão que é o problema, que é a doença. E eu vou chamar o link agora e na volta eu quero saber de vocês. Quando que a gente identifica que a pessoa está se cuidando e quando que ela está exagerando, para os dois lados, tanto para o lado de engordar, quanto para o lado de se cuidar em excesso, né? Agora a Tati e a Milena tem mais dica para a gente. Olha só a marmitinha. Olha a marmitinha, Mira. Temos aqui dois modelos de marmita, não é, Milena? Temos aqui a marmitinha de vidro e tem a de plástico. Dois estilos de marmita. Aqui, ó. Que quem é marmiteiro, né, vai estar sempre levando. E o problema da marmita é o seguinte. Tem gente que fala, ai, eu enjoo de comer na marmita todo dia. Mas dá para você fazer de uma forma diferente para não enjoar, Milena? Dá, dá para a gente fazer vários tipos de preparações e não mudar os ingredientes, no caso, né? A fonte de carboidrato, de proteína. No caso, a gente estava com a mandioquinha aqui em cena. Sim. E agora essa mandioquinha virou um purê de mandioquinha. Legal. Bom, vamos montar uma marmita aqui? Vamos lá. Nós vamos montar na de plástico. O que é certo? Montar na de plástico ou nessa de vidro, geralmente? O que é melhor? Se o plástico for próprio para ir ao micro-ondas, pode ser de plástico também. Pode ser, não oferece risco. Não, a gente pode... Se nele tiver escrito que é próprio para o micro-ondas, não tem problema. Ai, bacana. Então vamos montar aqui na de plástico. Eu vou colocar minha marmitinha de vidro do lado. E aí aqui, aquela história, você tem que montar bonitinho, né? Porque primeiro você come com os olhos. Com certeza. Exato. Vamos lá. Ó, o pessoal aí do jornalismo, o pessoal da equipe que fala que não tem tempo, que é tudo muito corrido, tá aqui a dica. É possível fazer essa marmita e congelar, não é, Milena? Claro, é possível sim. Assim você já fica até mais prático para você, na hora da fome, não atacar... Muito bem. O que a gente coloca... O alimento que não vai ser saudável, né? Exato. O que a gente coloca agora... Deixa eu pegar uma outra colher para você, Milena. O que a gente pode colocar agora do lado desse purê? A gente pode colocar uma carne moída. Carne moída, muito bem. E é tudo pouquinho, não precisa colocar muito, Milena. Não, porque a gente tem que comer para se alimentar, né? Exato. Para alimentar o corpo. O bom da marmita é aquilo, você não pode repetir, é aquilo pronto, né? Não tem opção, né? Então você preparando a quantia certa. Isso. Ótimo, o que mais vamos colocar agora? A gente pode colocar a seleta de legumes. Seleta de legumes. No mercado tem seleta de legumes congelados. Vamos colocando aqui para mostrar. Essa seleta de legumes congelada, vale a pena comprar? Às vezes, se você não tem tempo de fazer e congelar em casa? Vale a pena sim. Se você não tiver tempo de preparar, é melhor comprar ela congelada para pelo menos adquirir de alguma maneira, né? Os nutrientes. Aí a gente coloca o brócolis. Isso pode ser o brócolis. O brócolis. Quanto mais legumes, melhor. Melhor. Quanto mais colorido, melhor. Olha como funciona uma marmita saudável. É, quanto mais colorido, melhor. Porque assim, cada cor tem um tipo de nutriente diferente. Assim a gente consegue vários nutrientes. E também os legumes são fontes de fibra, né? E a fibra sacia bastante. Legal. Vamos colocar aqui o que mais agora? Colocar a couve refogada. A couve refogada. É um prato bem rico em cor verde esse daqui. E aqui a gente coloca também... A gente pode colocar outra fonte de proteína. O franguinho grelhado. O franguinho grelhado. Precisa dois pedaços, um pedaço? Vai depender do paciente. Mas a gente pode colocar dois pedaços. Dois pedaços. Eu, por exemplo, se essa aqui sendo marmita da Tati, dois pedaços. Olha só, gente. Que linda a marmita. É bem aquela história. Você come com os olhos primeiro, né, Milena? É isso mesmo. E esse daqui tá prontinho, por exemplo, pra congelar. Posso tampar, né? Tampei. E aqui eu levo para o congelador. Leva pro congelador. Um dia antes, retira do freezer, deixa na geladeira e depois é só aquecer. Comida saudável. Com certeza. Isso daqui você pode preparar, por exemplo, pegar um domingo, que é o mais tranquilo. Você prepara e faz várias marmitinhas pra você já ter tudo pronto. Se você não tem tempo ali durante o dia. É mais fácil. Pega um dia mais tranquilo e já deixa ele pré-preparado pra semana. E a frutinha, nós temos aqui dois exemplos. Ó, uma maçã envolta no filme, no papel, no plástico filme. Uma, o melão, né, picadinho. E tem aqui uma, uma polcã. Esse daí a gente pode levar, leva tudo, leva um só. Como funciona, Milena? Então, a gente pode levar como uma opção de sobremesa, né, após o almoço. Ou então como um lanche da manhã, ou um lanche da tarde. Uma opção legal pra colocar em cima do melão é só picar uma canelinha em pó. Ou então uma semente de chia. Que legal, fica super gostosa. Aí, tá vendo? Mira, Milena já me ensinou, vou aprender. E a Milena ainda vai deixar um brinde, uma coxinha assada, isso, né? Isso, de batata doce. De batata doce. Eu vou colocar lá na nossa fanpage pra gente aprender. Tá vendo? Só, pessoal, do jornalismo de Araçatuba, pessoal daqui de Rio Preto. Vamos comer saudável agora, viu? Tchau, gente. Obrigada, viu, Milena? Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Até mais, gente. Obrigada, Milena. Obrigada, Tati. Uma ótima dica. Tá vendo? Não tem desculpa, né, gente? Eu tava falando aqui que eu me alimento mal, porque às vezes é a vida corrida e tal. Ah, 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 desculpa. Vai lá, faz a marmitinha, congela tudo bonitinho. Tem comidinha saudável pra semana toda, não é? Gostoso demais. Agora, como eu tinha dito, como que a gente sabe que a gente tá exagerando? Pra um lado ou pro outro? É, quando você vê em casa, por exemplo, né, um filho seu que tá com muito culto ao corpo e tal, então você já tem que ficar prevenido, ver o que que tá acontecendo, se ele tá realmente comendo comidas saudáveis ou tá procurando outros meios. Por outro lado, aquela pessoa que tá rejeitando muito a alimentação trivial do dia a dia, só tá querendo comer coisas, assim, com baixíssimos, terror de nutrientes, a título do emagrecimento contínuo, e então são pessoas que ficam mais introvertidas e não se socializam muito, porque normalmente as socializações ocorrem com alimentos, né, saem com os amigos pra jantar, pra fazer um lanche, etc. Então essas pessoas ficam muito voltadas a si mesmo e a patologia. Muitas vezes estão relacionadas com distúrbios do tipo da depressão, distúrbios da ansiedade, né, e comportamentos às vezes bipolar também, estão muito sujeitos a essas alterações, né. E emocionalmente, Sandra, como que a gente... Então, o nível de ansiedade é muito alto, eles usam o alimento para, porque eles acreditam que vai diminuir a ansiedade. Então, ou o estresse também, uma vida corrida, agitada, acaba descontando, usando a comida para diminuir esse nível de ansiedade, né, e acaba entrando numa obesidade, ficando insatisfeito com o corpo, aí entra naquele ciclo, né, para diminuir a autoestima, aí eu fico com raiva, aí eu como de novo, porque o meu objeto está sendo alimento, né, não consigo ficar sem a comida, né, ou numa quantidade grande, e fica nesse ciclo. Então, a própria família já vai notando o filho, ou a esposa, ou o marido, numa alimentação exagerada também, né, uma preocupação muito grande. E por outro lado, tem que observar também que o bulímico, que já é o outro lado da moeda, aquela pessoa que se alimenta, ela come, ela tem aquela compulsão, ela come alimentos, às vezes em quantidade, ou não tanto em quantidade, mas a qualidade ruim, alimentos pesados, vai comer um pedaço do bolo, aí corre para o banheiro e provoca o vômito. Então, esse é o bulímico. Então, também dá para ser observado, o pessoal em casa, os pais, que se a pessoa se afasta da mesa durante a refeição, para ir para o banheiro muito seguidamente, então isso já é um alerta, né, para as pessoas cuidarem. Existe, doutora, uma bulimia nervosa? É, 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 não, é justamente isso, é a mesma coisa. É, como tem anorexia nervosa, a bulimia nervosa. É, nervosa. Nossa, não é que a pessoa passa mal e acaba vomitando, ela tem que provocar o desfote. Não, ela desencadeia, ela desencadeia. Ela põe o dedo na garganta ou algum objeto, ela força o vômito. Com medo que essas calorias sejam absorvidas e transformem em gordura. Então, ela joga para fora, ela sente o sabor e depois, isso é ruim, porque dá um desequilíbrio hidroeletrolítico, ela perde sais minerais, vai perdendo, deteriorando a saúde, né? É como se não tivesse comido, praticamente. Sim. Não é? Sim, mas ela causa um dano também. É, e além de não comer, causa tudo isso. Causa um dano grande à saúde. Olha aqui, olá, bom dia, eu me chamo Dayara, sou de Arassatuba, e estou vendo o seu programa e me identifiquei muito, porque eu sou muito ansiosa, estou engordando sem parar, e estou até com falta de ar de tanto comer. Já tentei fazer um cardápio, meu marido já foi fazer caminhada comigo, eu só aguento uma semana de exercícios. Em casa, o meu corpo dói todo, e eu não era assim. Fiquei assim depois que perdi o emprego. Qual a dica que me passam para passar essa vontade de comer, principalmente doces e comida? E aí, hein? Bom, por um lado, eu aconselharia a procurar um médico nutrólogo para dar as orientações alimentares, dar o apoio todo que ela precisa, as orientações todas, e procurar também um psicólogo para pegar o lado, que depois ela vai comentar o que pode ser feito a seu favor, né? Talvez focar em conseguir um novo emprego, talvez? Não é verdade? Vamos em partes, né? Vamos supor, indo ao médico, faz todo o levantamento, exames, laboratoriais, para saber direitinho como que está a saúde orgânica dessa pessoa. Certo. O primeiro passo. O segundo, vamos trabalhar, vamos ver a importância desse emprego, o que ela pode fazer de bom na vida dela, o que ela gosta nela. Então, vamos melhorar essa autoestima, né? Colocar mais defesas para ela, para ela poder se construir ou se reconstruir em cima dessa situação. Tá vendo? Só para tudo tem jeito, não pode só se acomodar, não é, Sandra? Exatamente. Não pode se acomodar. E pode ter certeza, ela é boa, útil para muitas coisas. Não tenha dúvida disso, né? Você perdeu o emprego, mas você pode conseguir outro, você pode começar a fazer alguma coisa que você gosta em casa mesmo, um artesanato, alguma outra coisa que você se identifica, né? Desenvolver as habilidades que existem dentro dela. Muito bem. A capacidade dela. E daqui a pouco a gente volta, porque daqui a pouco tem Beijo da Mira, para você que está mandando o seu recado aqui no nosso WhatsApp. O intervalo é rapidinho, a gente volta já já. E estamos de volta com o SBT e você, e olha, você que está mandando o seu recadinho aqui para a gente, é o Beijo da Mira. Oi, Mira, eu gosto muito do seu programa, eu sou o Eduardo de Aracatuba, tenho nove anos e faço aniversário amanhã. Manda um beijo para mim, um beijo, Eduardo, para você, uma ótima festa, um ótimo aniversário, muita saúde, felicidades para você e obrigada, viu, por assistir o nosso programa aqui. Olha só, ah, duas perguntas, gente, mas deixa eu mandar um beijo primeiro. Jussara de Rio Preto, um beijo. Vanda de Guararapes, beijo para você também. De Clementina também, beijo. Nayara, Beatriz de Birigui, quem mais aqui? A Maju de Ribeirão Preto, quem mais? A Nicole de Birigui, muita gente, Giovanni de Jaci, um beijo para todas vocês, obrigada pela participação, viu, e pelo carinho que eu sempre recebo, tanto no WhatsApp quanto no Facebook, obrigada. Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, olha, bom dia, eu acho que eu sofro com um desses distúrbios, porque eu não sinto vontade de comer, eu peso 40 quilos e tenho 1,65m, parabéns pela matéria, está ótima. E aí, não sente vontade de comer? É, porque a pessoa às vezes se habituou a uma alimentação mais comedida, então não come alimentos que despertam o apetite. Então, esses alimentos hipercalóricos despertam o apetite. O alimento mais gorduroso, né, você vê um churrasco, ninguém come só um pedacinho. Então vai comendo, comendo, feijoada também, ninguém faz um pratinho numa cumbuquinha. É um belo prato de feijoada quando não repete, né? É verdade. Então alimentos gordurosos estimulam o apetite, e alimentos com carboidratos de alto índice glicêmico estimulam o apetite. Então são os farinassos, a farinha branca, pão, bolacha, biscoito, arroz, batata, mandioca, que tem muito amido. Então no caso dela, ela deve usar e abusar desses alimentos. Se ela usar esses alimentos, ela passa a se alimentar melhor. Mas é bom dia para o médico, né? Além de, lógico, atividade física e mudança comportamental que ela pode comentar. Isso, e achei interessante que ela se reconhece, né? E ela vem pedir ajuda, né? Isso é muito importante, que dificilmente as pessoas conseguem pedir ajuda, né? Ela está de parabéns, sim. Mas em busca agora, procurar um médico, fazer todos os exames, procurar um psicólogo, nutricionista, né? Para que essa equipe possa ajudá-la adequadamente. Não tenha dúvida. Olha, mais uma perguntinha aqui, que a gente tem tanta pergunta, mas eu vou selecionando aqui. Qual é a relação da carência com os alimentos, né? Eles servem como um consolo? É a Rose de Rio Preto que está perguntando. Olha, realmente, tem uma associação muito grande aí, em relação ao alimento, né? E a carência. Então, eu estou triste, estou sozinho, ou, né, eu não estou satisfeito, né? Está dando muita coisa errada, então eu vou lá, começo a comer. Entendi. E toda hora eu sinto fome, toda hora eu abro a geladeira. Deixa como salgado doce, salgado doce, salgado doce. Mas chega o ponto da pessoa sentir uma fome, exatamente como você está colocando. E ela não sabe do que é a fome, não sabe se é de salgado ou se é de doce. E não é fome? Aí já não é fome. Não é uma necessidade física, biológica dela se alimentar, né? É para suprir mesmo essa carência. Então, vamos trabalhar a carência, não a comida. Muito bem. Muitas vezes, biologicamente, se explica pelo fato também que certos alimentos são liberadores de serotonina, que dão uma sensação de bem-estar. Então, na carência, ela se transfere esse vácuo que existe dentro dela para o alimento e que ela tem a satisfação ao ingeri-lo. Então, muitas vezes, ela passa a fazer uma hiperalimentação em torno disso. Olha só, né? O chocolate, por exemplo? Hum, um chocolatinho, né? Chocolate que gostou. Ai, ai, ai. Olha, agora eu quero fazer um convite para você que gosta do SBT e Você. Você já foi lá no nosso Facebook? Pois é, eu quero que você vá lá, acesse, porque é muito legal. Facebook.com.br SBT e Você Interior. Tem todas as imagens aqui do programa, todas as fotos. Tem vídeos engraçados dos nossos bastidores, que todo mundo gosta de ver, né? Um belo bastidor. Ontem, a gente fez seis meses de aniversário aqui do programa. Tem as nossas fotos, ou seja, você fica por dentro. Inclusive, revê todos os programas, viu? Se você quiser, eles ficam lá na íntegra, todas as datas para você. Então, acesse facebook.com.br SBT e Você Interior. Curte nossa página, porque ela é feita com muito carinho para você, viu? E a gente vai ficando por aqui. Eu espero que a gente tenha auxiliado você que está em casa. Eu acho que um resumo geral é, sentiu alguma coisa, procure um médico, procure um neutrólogo, procure uma psicóloga. Pare, pense o que é que está te fazendo comer demais, o que é que está te fazendo comer de menos. Porque eu acho que a gente tem que ser feliz, não é? Principalmente, e viver em harmonia com a comida, não é, doutor? Obrigada por ter vindo, viu? É verdade, muito obrigado. Sandra, muito obrigada por ter vindo. Obrigada. E você de casa, fique com Deus, se cuide, juízo na cachola, como eu sempre digo. Vai lá, se empolga, compra suas marmitinhas, faça as comidinhas, como a Milena falou para a gente. Coloca tudo lá no congelador, você vai descongelando durante a semana. É facinho, não suja a louça, suja uma vez só e você vai comer bem, ok? Um beijo grande, fica com Deus. Amanhã tem mais SBT e Você. Eu te espero às 11 horas e te deixo agora na companhia do Marcelo Casagrande. Um beijo, tchau, tchau.